É igual, é igual. Tranquilo, como estava na lista era este. Não, não, tudo bem. Este até tem mais 100 neles. É? É. Para cá. Não, tudo bem. Vamos lá. 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 O que é isso? E aí você não faz corrigir? A? E aí você não faz corrigir? Mas não tem que ver, foco! O que é isso? O que é isso?